Vós que procurais a água que dá vida Vinde a Cristo fonte do perdão Toda a alma contristada e abatida Em Jesus encontrará salvação Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderemos saciar Nesta fonte tão preciosa e inesgotável Refrigério todos acharão Recorrendo a Jesus, pastor amável Os sedentos não mais ser e sentirão Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Pois sedentos poderemos saciar Cristo é o manancial que purifica E enobre-se todo o coração Seu Espírito encoraja, santifica E ensina a viver em retidão Só em Cristo, só em Cristo Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderemos saciar Tentos poderemos saciar Tentos poderemos saciar Tentos poderemos saciar Brevemente retornará E a promessa cumprirá Jesus Cristo, Rei dos Reis Que ao céu nos levará Pois só Ele pode nos dar O eterno galardão Vamos todos nos consagrar E servir ao Redentor É glorioso por vir No Seu reino de esplendor Nossa alma desfrutará Paz que nunca finará A potente voz de Jesus Ouvirão os santos seus Convidando os fiéis A entrarem lá nos céus Brevemente retornará Cristo eterno, Rei dos Reis Brevemente retornará Jesus Cristo Cristo Jesus é a porta dos céus Nela a paz Nela a luz Reconcilia o homem com Deus Só Ele a glória conduz Por essa porta devemos entrar E caminhar Sem hesitar Salva-se e ar quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvidas Não mais duvidas Não mais duvidas Não deves tardar Para entrar Sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Cristo é a porta e outra não há Que traz o bem celestial Vida com glória aos justos dará Paz e rirmoso eternal Por essa porta devemos entrar E caminhar Sem hesitar Salva-se e ar quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvidas Não deves tardar Para entrar Sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Cristo, autor da eterna redenção Veio de Deus Leva a Deus Por essa porta os santos serão Glorificados nos céus Por essa porta devemos entrar E caminhar Sem hesitar Salva-se e ar quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvidas Não deves tardar Para entrar Sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai levá-los a Deus Nós te louvamos Por fé grande de Deus E imploramos Teu santo favor Anjos te louvam Lá nos céus E nós também Te damos louvamos Te damos louvor Salva teu povo Ó Deus criador Pelo teu grande infinito poder Pelo teu grande infinito poder Venha teu reino Venha teu reino eterno Te paz Sobre teus santos Teus fiéis combinar Pela palavra eficaz Tu nos farás Na glória entrar Deus mandou ao mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eternidade Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça Sua luz raiou E o ermo em terra fértil Transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão terá de Deus Temos em Jesus A luz que não tem par Luz que brilha Luz que brilha sem jamais se apagar Sol que nunca cessa de resplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu fio E me faz resplandecer Me faz resplandecer Música Onde havia pranto Júbilo se ouviu Em lugar de dor Eterna paz surgiu Ponte dominou Completa sequidão Águas brotaram E trouxeram salvação E trouxeram salvação Luz do mundo É o autor De tão preciosa redenção Cristo estrela da luz Cristo estrela da alva Luz celestial Que esplandeceu Que esplandeceu A todo o mortal Veio anunciar Que a morte já passou E que o dia da justiça já chegou Cristo estrela da luz Cristo estrela da luz Luz do mundo É o autor De tão preciosa redenção Cristo conselheiro Príncipe da paz Pão que vem do céu E vida a todos traz Reino divinal Reino divinal Que sobre nós desceu É o salvador Que Deus ao homem prometeu Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa redenção O que hoje é mistério O que hoje é mistério O que hoje é mistério Para os santos Do Senhor Revelado lhe será Por seu Espírito De amor Pois está em Jesus Cristo A plenitude divinal E os justos participam Do segredo celestial O que hoje é mistério O que hoje é mistério O que hoje é mistério Em nós Nós nem tudo entendemos Pois o Pai o quer assim Mas de luz em luz Iremos sempre avante até o fim Nossos olhos desvendados por Jesus contemplarão Os mistérios eternais que revelados nos serão Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Hoje fala pelo Espírito da graça o Senhor E nos mostra o caminho para o reino de esplendor Mas em breve face a face ouviremos Sua voz Glória eterna alcançaremos Jesus Cristo habita em nós Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Conversão gloriosa operou-se em meu ser Pois Cristo habita em mim Sinto paz que outrora não podia ver O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Separado da senda do mal eu estou Pois Cristo habita em mim Dos pecados passados Deus me perdoou O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Vindarei os meus dias na graça de Deus Pois Cristo habita em mim Sentirei sua paz pois irei para os céus O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Pois Cristo me leva aos céus Oh que preciosa paz provém De Jesus o salvador Os fiéis desfrutam desse bem Paz de Deus o Criador Oh que preciosa É a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Para essa paz Deus nos chamou Por Jesus o Emmanuel Abundantemente a derramou Sobre o justo e fiel Oh que preciosa É a paz de Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Só a paz de Deus Só a paz de Deus Protegerá Nossa mente e coração E de transgredir Nos livrará Vindo a nós a tentação Oh que preciosa Oh que preciosa É a paz de Deus É a paz de Deus Oh que preciosa Oh que preciosa A graça Jesus venceu Jesus venceu o mundo E nos fará prevalecer Amados Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Na fé Na fé fortalecidos Amados Amados não temamos Amados não temamos Na marcha para os céus Amados não temamos A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Lembremos Lembremos-nos de todos os conselhos Que nos deu Jesus o verdadeiro Que a glória prometeu Avante com propósito Em nosso coração De sempre a Deus servir E assim chegar E assim chegar A perfeição Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Amados não temamos Amados não temamos Amados não temamos